Eles querem levar a opinião pública, desviar a atenção dos verdadeiros problemas do futebol brasileiro. Quem quer desviar a atenção? Alguns grupos que estão interessados. E os nomes? Não, principalmente os grupos estrangeiros, que querem aviltar os clubes para poder comprar os clubes por preços vis. O teu clube mesmo teve que se submeter ao grupo estrangeiro. Não quer brigar comigo não. Não, mas eu... isso aí é o que a gente está defendendo. Eu defendo muito o teu clube, quer dizer, na verdade, você está vendo a reação. Um torcedor, um torcedor do teu clube, por exemplo, ele acha que nada, nada pode superar, como eles falam aqui, o Corinthians. Nada pode superar o Corinthians. Ele acha isso. Ele não vai aceitar nunca que o John, marca não sei o que da vida, venha e venha dirigir o Corinthians na vida dele. Ele não vai aceitar isso. Eu vou agora trazer esse pessoal que tem um único objetivo definido que é o lucro. Esse pessoal vem para aqui, eu quero transformar. Administrar um clube como empresa não é, não é transformar um clube em empresa. Não é trazer um cara com um nome esquisito que não tem nome. O Vasco tem que ter nome português, quer dizer, você não pode trazer, não pode trazer um com um nome que não se possa pronunciar. É, que viu, que tenha duas consoantes, três consoantes juntas. Isso não é para o Vasco. Só tem esse pessoal, não tem nenhum compromisso com o esporte, não tem nenhum compromisso com a lisura. Esse não tem nenhum compromisso com nada que você possa achar, tem compromisso com uma coisa só. Lucro. Nenhum deles vem para aqui para ajudar o esporte brasileiro. Nenhum deles vem para aqui para cuidar da área social, cuidar da educação, se gerar o que for. Não, só uma. Lucro. Lucro. Lucro.